Olá, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a esse vídeo aqui no nosso canal Cefomp Treinamentos. Muito prazer! Eu me chamo Fábio Alves e a partir de agora nós estaremos dando início a uma série de vídeos em que nós estaremos passando informações com o seguinte tema que você está vendo aí ao lado da sua tela. Sou brasileiro e quero ir para Portugal. Antes de mais nada, é importante você já deixar o seu like, já se inscrevendo no nosso canal, né? E ativando o sininho para poder obter todas as notificações quando um novo vídeo for lançado. E outra coisa muito importante é você deixar os seus comentários, pois nós estaremos respondendo na medida do possível todos os comentários, todas as suas dúvidas, estaremos passando uma orientação, estaremos passando uma luz, né? Para todos aqueles que estão no Brasil ou estão em outros países, entendem a língua portuguesa e querem vir para Portugal. E nesse vídeo nós estamos fazendo a apresentação inicial. Vai ser uma série de vídeos em que nós estaremos aqui colocando, nós faremos uma playlist e que cada vídeo nós estaremos com o tópico diferenciado, né? São muitas perguntas, são muitas questões, como por exemplo, quanto que ganha um homem e uma mulher, quanto que é um aluguel, como eu posso ir para Portugal, quanto eu preciso levar para ir para Portugal, carta de condução, tá? Então todas essas informações nós iremos passar. Mas algo muito importante que você precisa saber, né? Nós somos do Cefop Treinamentos, que ministra curso de máquinas leves e pesadas. Então nós estaremos usando, né? Esse fundo, né? Como o nosso papel de parede, nós estaremos passando todas as informações baseado nesse aqui. Nós iríamos fazer um outro canal, mas nós não vamos fazer um outro canal, mas vamos continuar com o mesmo canal. Por quê? Porque a maioria dos vídeos serão direcionados a pessoas que são operadores, né? De máquinas leves e pesadas e pretendem vir para Portugal e querem saber como é que funciona. Mas se você não é operador de máquinas, você é enfermeiro, pedreiro, pinteiro, carpinteiro, seja o que for, todas as informações que nós iremos passar, elas serão úteis, elas serão válidas para você, tá? Então só deixando essa informação para que você saiba, né? Que esse aí vai ser o nosso pano de fundo, vai ser o nosso papel de parede que nós estaremos passando essas informações, tá? Então, já vou deixando logo aqui para você a seguinte pergunta, né? O que você quer saber? Qual é a sua dúvida? O que você precisa saber de informação? Deixe aí nos comentários que nós estaremos respondendo na medida do possível, ok? E conforme havia dito nessa apresentação, conta aqui brevemente um testemunho, eu estou em Portugal desde dois mil e dezoito, tá? E já se passaram já alguns anos, já tive muitas experiências, muitos altos e muitos baixos, já tive momentos em que chorei, já tive momentos em que me alegrei, já tive momentos que deitei a cabeça no travesseiro e o que vai ser do dia de amanhã, tá? Então, todas essas experiências nós estaremos passando para vocês. Agora, independente da sua religião, da sua crença, se você acredita em Deus ou não, quero que você saiba, eu confio muito em Deus e acredito em Deus e eu estou aqui nessa nação por uma orientação da parte de Deus, eu não vim pra cá porque eu quis vir, mas realmente porque houve uma voz, houve um comando e eu simplesmente ouvir e obedeci. Agora, se você é crente ou não, ateu, espírita, umbandista, seja o que for, todas as informações que nós iremos passar, elas são válidas para todos vocês. Só quero deixar bem claro aqui nessa apresentação, essas informações iniciais para que você saiba quem é o Fábio Alves, o Fábio Cefon, né? Que ministra curso de máquinas levas e pesadas. Então, eu espero por você no próximo vídeo e já deixe já os seus comentários aí e se você não se inscreveu lá no início, quando eu falei, se inscreva, ative o sininho e já deixe o seu like e nós estaremos passando muitas informações para vocês. Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!